E aí, pessoal, tudo bom? Antes que vocês pensem que o MBL virou revolucionário e a partir de agora vai conclamar a população pra sair com máscaras do Coringa jogando coquetéis Molotov nos bancos, devo advertir que não é pra tanto. Na verdade, esse ficheiro reproduz algumas críticas liberais e libertárias tradicionais ao sistema bancário. É um assunto complexo que estamos começando a estudar. Intuitivamente, acreditamos que o oligopólio bancário brasileiro, fortemente organizado junto ao Estado em lobbies poderosos, é, de fato, um grave empecilho para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, as críticas da esquerda podem não ter o conteúdo adequado, mas apontam para um horizonte que é tratado por liberais e, sobretudo, libertários, de um modo muito crítico, complexo e inteligente. Vamos focar, então, em quatro fatos que mostram a irracionalidade do sistema bancário e, nos próximos ficheiros, vamos aprofundar essas críticas e trazê-las ao contexto brasileiro, particularmente afetado por esse problema. O abandono do padrão ouro O abandono do padrão ouro é um dos pontos centrais dessa crítica que envolve a maneira como os Estados têm criado dinheiro artificialmente sem lastro algum na realidade dos bens tangíveis. O padrão ouro era o padrão que vigorava na época clássica do liberalismo. A primeira constatação a termos em mente é que as moedas eram modos de quantificação do ouro. Durante a época clássica, de 1815 até 1914, o dólar, por exemplo, era definido como valendo 1 vinteavos da onça de ouro. A libra esterlina era o mesmo que 5 vinteavos da onça de ouro e, portanto, valia 5 dólares. Assim, os governos possuíam uma limitação objetiva ao inflacionamento da moeda. E quando que isso começa a mudar? O princípio do problema data de há mais de um século, na Primeira Guerra Mundial. Como demonstrou o grande historiador marxista heterodoxo Arno Mayer em seu clássico A Força da Tradição, a persistência do Antigo Regime, a Primeira Guerra Mundial significou o verdadeiro fim do Antigo Regime. A Primeira Guerra também representou nesse sentido uma mudança profunda no liberalismo clássico. De certo modo, ela encerra o ciclo do liberalismo clássico que havia se harmonizado com a velha ordem por força dos liberais conservadores no século XVIII. E também trouxe uma alteração drástica no funcionamento monetário dos estados. Para sustentar a Primeira Guerra Mundial, os estados envolvidos, as principais potências europeias da época, tiveram que inflacionar a oferta de papel moeda e moeda escritural. O resultado, nós já sabemos, foi uma imensa inflação no período. Na Alemanha, em particular, essa inflação chegou a números absolutamente surreais, chegando a 1 bilhão por cento no auge em 1923, com uma inimaginável inflação de 20,9% ao dia. O escritor Stefan Zweig conta no seu livro de memórias, O Mundo Que Eu Vi, como fortunas acumuladas por gerações viraram pó, especuladores obscuros que se tornaram magnatas e como a inflação monstruosa afetou a mente da população, deixando uma sequela que favorecia a ascensão de discursos extremamente autoritários, como o discurso nazista. A partir de então, o padrão ouro clássico foi sendo abandonado, mas não de vez. Inicialmente se entendeu que aquela situação deveria ser circunstancial. Ao longo do tempo, porém, o padrão ouro foi se retraindo, até que em 1971, ele é abandonado de vez pelos Estados Unidos na época do governo Nixon. Os defensores do padrão ouro atribuem a crescente irrealidade da economia à perda desse lastro. Essas transformações levaram ao surgimento do sistema de câmbio flutuante, no qual o valor das moedas flutua de acordo com a oferta e demanda de outras moedas no sistema internacional. Esse sistema, teoricamente, apreende a flutuação natural da dinâmica de oferta e demanda, só que por moedas, não por outros bens. E é adotado aqui no Brasil desde 1999. O ponto aí é que com esse sistema, o lastro real proporcionado pelo padrão ouro desapareceu totalmente. Segundo liberais clássicos e libertários, essa mudança carrega toda sorte de crises e é o que explica a feição de uma crise permanente em ciclos do capitalismo contemporâneo. 2. Reservas fracionárias O sistema bancário se baseia no chamado sistema de reserva fracionária, o que a grande maioria das pessoas que tem o seu dinheiro no banco ignora. Os bancos criam desculpas para o cliente não poder sacar todo o dinheiro de vez, alegando questões de segurança. Mas a realidade é que, se todos nós tirássemos nosso dinheiro de um dia para o outro, o sistema iria colapsar no dia seguinte. Literalmente. Mas por que? Se o dinheiro está lá, por que eu não posso sacar o meu dinheiro todo? Porque ele não está lá. O sistema de reservas fracionárias funciona do seguinte modo. Os bancos têm uma reserva do dinheiro junto ao banco central e com eles. Mas o Estado lhes dá o direito de emprestar muito mais dinheiro do que eles possuem. E como que isso é feito? Através de saldos, títulos, empréstimos e outros ativos que são simplesmente criados do nada. É dinheiro eletrônico. Isso significa que os bancos não precisam transferir o dinheiro real de um fulano que está depositando no banco para emprestar para o cicrano, que pede o empréstimo. Eles simplesmente podem criar o dinheiro eletrônico do nada e colocar na conta do cicrano. Ponto. Para se ter uma ideia, em um artigo do Mises Brasil de 2012, se fez uma comparação entre o dinheiro real circulando na economia brasileira e o dinheiro artificial criado pelos bancos. Bom, a proporção é apenas que há 74 vezes mais dinheiro artificial circulando. No sistema de reserva fracionária, os bancos criam dinheiro do nada e precisam manter a reserva junto ao banco central para conter o crescimento inflacionário. Essa reserva pode ser, digamos, 20% dos ativos do banco. O resto que ele cria e empresta não tem nenhum astro. O grande problema desse sistema é que os preços das mercadorias são drasticamente descolados do seu valor real. Assim, a economia se torna um jogo especulativo com dinheiro imaginário. 3. Juros negativos Um dos motivos de orgulho dos gestores econômicos no Brasil, país refém de altas históricas de juros, é quando os juros baixam. Sempre vem o presidente ou um economista muito feliz noticiar que os juros baixaram. Bom, a notícia pode ser até boa no nosso contexto, mas em outros lugares é apenas mais um aspecto de irracionalidade. E qual é esse aspecto? O juros negativo. Juros negativos são, como vocês podem perceber, o antirrendimento, como uma antimatéria dos juros. Se alguém poupa com a taxa de juros negativo, significa que essa pessoa não terá um rendimento extra na sua poupança. Ela tem que pagar por ela. Se você poupa mil reais, ao invés de receber mil e cem, com cem e cem do valor obtido pelos juros, você recebe novecentos. Parece absurdo, né? Mas é o que tem sido praticado por vários países, especialmente desde a crise financeira de 2008. Suíça, Alemanha, Dinamarca, Japão, Áustria e mais alguns outros países têm praticado a taxa de juros negativo. Isso significa que as pessoas estão emprestando dinheiro ao governo para receberem menos do que emprestam. Essa situação ocorre por conta do ponto anterior, a reserva fracionária. Se não há como um investidor que gerencia um fundo milionário de investimentos sacar todo o seu dinheiro de uma vez, o que ele pode fazer? Ele só pode ter dinheiro eletrônico, dígitos indo de um lado para o outro. O Banco Central da Suíça, por exemplo, determinou que não tem mais que fornecer cédulas para fundos de investimento que queiram efetuar saques. Isso significa que o investidor está restrito a operar com o próprio dinheiro eletrônico. E se é assim, se é impossível sair desse sistema, então investir em títulos teoricamente seguros, aqueles sustentados pela solidez de economias de governos responsáveis, se torna uma saída racional. Então investir em títulos públicos de 10, 15 anos se torna um meio de assegurar os ganhos a longo prazo, considerando que os governos que os pratiquem são responsáveis e não vão dar um calote em você. Da parte do governo, isso gera um excelente incentivo para operar com juros negativos em seus títulos públicos. Eles podem se financiar, tendo que pagar para o investidor menos do que recebem após 10, 15 ou 20 anos. É isso que permite que se estipulem juros negativos e os investidores, ainda assim, invistam em títulos com juros negativos. Mas é lógico que essa é uma situação anômala e irracional sob certo aspecto, pois retira o benefício do juro. Os investidores são apenas beneficiados pela segurança. É uma situação reveladora da profunda insegurança dos investidores em um cenário da economia que aponta para crises potenciais futuras. 4. Criptomoedas. Por fim, algo que se tem evidenciado a irracionalidade do sistema bancário é o próprio crescimento das criptomoedas. Temos certeza que vocês já ouviram falar do Bitcoin. Lá pelos anos de 2014, o Bitcoin era uma vaga esperança libertária. Pouco falado, as maiores e melhores menções da criptomoeda vinham de sites libertários e youtubers. Desde então, o Bitcoin vem crescendo de uma base até que regular, com quedas e subidas de amplíssima margem, mostrando a sua instabilidade. Esse crescimento está condicionado com uma das variáveis básicas, a expectativa de crise econômica. A contínua expectativa de crise, bem como as notícias de adesão e crescimento da quantidade de usuários de criptomoedas, tem aumentado a variedade de moedas disponíveis e o valor que circula entre elas, em especial na principal delas, o Bitcoin. Bom, o trunfo das criptomoedas é a junção de duas vantagens comparativas. Em primeiro lugar, elas são excelentes reservas de valor, pois não podem ser facilmente tributadas, nem rastreadas, e ao contrário do ouro, é bem mais difícil roubá-las, ou confiscá-las. Teoricamente, alguém com uma senha de Bitcoin na memória pode ser torturado para confessar uma senha. Fora isso, os governos não têm muito o que fazer para controlar as transações. A segunda grande vantagem é que elas são descentralizadas. Isso significa que as transações podem se operar por debaixo das moedas de curso forçado, que o governo impõe monopolisticamente. A descentralização faz retornar o poder à comunidade dos usuários, tornando o sistema de criptos um sistema holocrático, onde os ajustes tecnológicos também são derivados das microdinâmicas do sistema. Acreditamos, contudo, que esse fenômeno se deve não apenas à possibilidade técnica que a computação nos trouxe, mas ele se deve justamente ao cada vez mais agudo processo de irracionalidade que nós vemos no sistema bancário. O modo como funciona o sistema bancário alimenta as criptomoedas cada vez mais, vistas como uma saída para investidores que não queiram se submeter às regras desse sistema, estabelecidas pelo casamento espúrio entre interesses governamentais e interesse do mundo financiarizado dos bancos. Num mega resumão, os bancos não têm mais lastro em nada, criam dinheiro artificial e depois fornecem juros negativos. E aqui no Brasil, como que funciona? Essa pergunta nós deixaremos para um próximo fichê. Fiquem ligados. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Um abraço.